A CIDADE NO BRASIL O baianço é carnaval O corredor da história De glória da vida Caminho de areia Pelas guias, pelas reias Escove o sangue Pelo mar e peloria A pele vai caminhando Não pode faltar a terra Porque a naval vai passar Na selva, um campo grande Somos dois filhos de grande De doutor e osmar Por isso chão, chão, chão Que a gente se compreende Enchendo de alegria É um verdadeiro chão, chão, chão E a gente se compreende Enchendo de alegria Na praça e o poeta Ah, imagina só Que loucura Dessa mistura A alegria, alegria é o estado Que chamamos O baianço é carnaval De todos os santos Tem cantos e axé Sagrado e profano O baiano é carnaval Um corredor na história Vitória na pia Caminho de areia Pelas guias, pelas reias Estou no mundo do rio Pelo mangue, pelo oriz Papel de caminhão Não pode faltar a fé Porque o carnaval vai passar Na selva, no campo Grande sombra do filho Joga a mão pra cima E a gente se compreende Enchendo de alegria A praça e o poeta É um verdadeiro chão, chão, chão E a gente se compreende Enchendo de alegria A praça e o poeta Imagina só Que loucura Essa mistura A alegria, alegria é o estado Que chamamos Bahia De todos os santos Encantos e axé Sagrado e profano O baiano é carnaval Um corredor na história Vitória, lapinha Caminho de areia Pelas guias, pelas veias Escorto, sangue, rio Pelo mangue, pelo oriz Papel de caminhão Não pode faltar a fé Porque o carnaval vai passar Na selva, no campo, canto Sou muito filho de cana A gente do Baby O de seu chão, 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 chão E a gente se compreende Enchendo de alegria A praça e o poeta É um verdadeiro chão, chão, chão E a gente se compreende Enchendo de alegria A praça e o poeta A praça e o poeta Onde vai?